Tirando suas dúvidas, oferecimento Raal Odontologia Estética, faz seu sorriso mais feliz. E hoje nós estamos aqui na Clínica Raal, em Birigui, onde eu fiz questão de vir conhecer pessoalmente a clínica. Bom dia, Sandra. Bom dia, Maíta. Bom, em primeiro lugar, você está de parabéns, sua clínica é linda, a gente vê a clínica no ar, mas está aqui pessoalmente. Você tem muitas flores, né? Aqui é lindo. E hoje eu estou aqui porque a Sandra vai participar mais uma vez do quadro Tirando Suas Dúvidas para responder a seguinte pergunta. Olha só, eu tenho 50 anos e quero ter os dentes perfeitos. Qual o melhor caminho? Colocar aparelho ou pôr facetas de porcelana? Mas em primeiro lugar, fala pra gente tudo o que a sua clínica oferece. Então, Maíta, como eu te disse, eu tenho muito tempo de formada e eu comecei aqui com essa ideia de trazer um tratamento integrado. E todas as pessoas que trabalham aqui são pessoas que eu acabei formando, porque eu dei aula na UNESP durante muito tempo, quase 30 anos que eu fui professora. Ainda tenho alguns cursos e... Com essa carinha de criança, eu acredito. É que ótimo. É que eu sigo as regras do bem-estar. Ótimo. Por isso. Então, e essas pessoas que trabalham aqui, nós temos todas as especialidades da clínica. Eu tenho ortodontista, odontopediatra, eu tenho quem trabalha com disfunção de articulação, eu tenho implanta odontista, cirurgião, todas as áreas, enfim. Só que a maioria dessas pessoas, o diferencial da nossa clínica, é que eu acabei formando em alguma parte cada um que trabalha aqui. Então, eles fazem parte da sua vida, vamos dizer assim, né? Exatamente. E todos estão há muito tempo. Eu acompanhei a formação e a gente tem o hábito de fazer reunião e discutir caso clínico. Isso que eu acho legal, né? A pessoa vem pra cá, seja qual for o problema que ela tem, vocês conseguem resolver tudo aqui dentro. Mas tem um responsável, você tem que ter um clínico com uma formação de todas as especialidades de conhecimento. E você tem também. Eu tenho isso. Isso que, na verdade, quem faz sou eu. Essa triagem do paciente, onde a gente faz o exame clínico e planeja junto com as outras especialidades, e aí a gente traça um plano de tratamento integrado. O paciente entra aqui e já sai com o sorriso transformado. Sorriso é tudo, né? Quantas pessoas, é, quantas pessoas às vezes ficam, se fecham, né, dentro delas por vergonha, né, de sorrir. Bom, então vamos lá. Vamos responder aqui a pergunta. A pessoa com 50 anos, a partir dos 45, ela diz aqui, qual é o melhor caminho? Ela quer ter os dentes perfeitos, como todo mundo quer, né? Por aparelho ou colocar as facetas de porcelana? Essa é a pergunta. Independente da idade, a ortodontia, para paciente adulto, sempre é vista com uma ressalva de que será que dá para fazer ou não. Primeiro que o paciente não quer colocar aparelho, né? Mas, então, que critério que eu uso? Primeiro, a gente tem que avaliar se o paciente tem uma mordida encaixada posterior. Se ele tem os dentes, porque a boca funciona como uma engrenagem, um dente foi feito para morder encaixando no outro. Se essa mordida está encaixada, eu não vejo necessidade dele colocar um aparelho com tantos recursos estéticos que nós temos hoje. Que hoje, exatamente. E você resolve na hora. Ou com resina composta, ou com porcelana, mas você resolve rapidinho. E o aortodontia, muitas vezes, ele fica um ano com o aparelho. E, na verdade, o aparelho, porque antigamente não tinha todas essas alternativas que tem hoje, né? Exatamente. Então, você tinha que usar o aparelho. Hoje você tem outras maneiras de corrigir, né? Agora, se o paciente não tem a mordida encaixada e quer só mexer na bateria anterior, não justifica. Porque a gente tem que... Além de vender sorriso, nós vendemos a saúde. Então, ele tem que ter uma mordida legal, senão vai ter outros problemas que vão acarretar no futuro dele. Bom, mais uma vez, obrigada, então, tá? Pela sua participação. E a Sandra vai estar com a gente aí há bastante tempo para tirar bastante dúvidas, né? Dos nossos telespectadores. Obrigada a você. E eu queria já parabenizar os pais, os nossos ouvintes, que amanhã é dia dos pais e deixar um abraço para cada um de vocês.